Olá pessoal, hoje vamos reciclar esse balde aqui ó, pode ver que ele está todo desgastado, foi de construção ó, mas eu dei uma lavada já por dentro, então eu quero reciclar ele, fazer um lindo vaso, certo? Aí vamos precisar dessa calda aqui ou nata de cimento e tecido, certo? O tecido aqui está umedecido, que é tecido de rede, foi o que eu consegui e agora vou só colocar aqui e a medida que eu usei foi três tanto desse aqui de cimento peneirado para uma de areia e agora vou só envolver aqui o tecido para a gente colocar o nosso balde, é aqui o balde ó, o tecido que já está todo encharcado aqui ó, tem nada de cimento, vamos só marcar aqui ó, um ladinho, essas partes eu boto aqui para dentro ó, dentro tem que ficar assim dentro, depois faz o furo da drenagem, eu peguei esse aqui eu vou colocar dentro só para segurar essas paredes aqui ó, certo? do vaso, vou pegar aqui, vou virar, fazer isso aqui ó, ó pessoal, já fiz uma massa aqui ó, vi uma por um de cimento, certo? aí vamos aqui dar uma uma umedecida e vamos encher isso aqui ó, esse vaso, como se fossem umas pedras, não precisa ser muito certinha não, certo? só mesmo para dar um volume a mais, olha que já tinha adiantado algumas ó, certo? ó, certo? Ó pessoal, aí dessa forma aqui vamos levar até aqui em cima. Aí sempre que der um tempinho assim, 30, 40 minutos, aí vem assim ó, marcando a partezinha onde a gente quer que fique a demarcação das pedras, certo? Aqui ó. E esse eu vou pegar nele todo. Ó pessoal, fiz 4 bolinhas assim ó, só pra fazer o pezinho. Fica a critério de vocês fazerem o pé. Agora sim, vamos esperar por 24 horas a peça secar e pintar. Ó pessoal, já virei aqui ó, o vaso. Já fiz aqui o furo da drenagem aqui dentro ó, certo? Dei uma lixadinha por aqui assim. Eu quero ficar com essa cor do concreto. Aí aqui eu fiz uma tinta cinza usando branco e pigmento preto. A tinta branca pra parede ou pra piso. Aí é que eu vou fazer só isso aqui ó. Fazendo só esse contornozinho aqui. Então fica assim ó. Aí com a resina acrílica à base de água, eu vou passar nele todinho, certo? Então pessoal, já passei aqui a resina. Agora vou esperar secar e já mostro a vocês plantado, certo? Então pessoal, olha só o resultado final do nosso vaso. Espero muito que vocês tenham gostado, certo? E quem já gostou ativa o sininho de notificação também. Se inscreve no canal, deixa um joinha. Comenta lá embaixo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí